beleza pessoal tranquilo como é que vocês estão? então pessoal vou estar mostrando um aplicativo que você consegue fazer um raio-x no seu celular, no seu smartphone, você consegue acessar rodando o aplicativo dele beleza? vou estar instalando para mostrar para vocês beleza? olha pessoal, vou instalar ele então 1.6.4 isso aqui a internet está meio ruim 1.6.4 mas beleza, está instalando 1.6.4 lembrando que esse aplicativo você tem acesso em todas as... 1.6.4 você vê rodando o processador, tudo, o aplicativo de câmera, tudo, o celular, você revira tudo ele 1.6.4 vou estar entrando lá então 1.6.4 para vocês terem ideia aqui 2.6.4 de pé é melhor para vocês entenderem 2.6.4 ó e por esse aplicativo vocês conseguem saber se o celular é réplica ou não 2.6.4 porque aqui ele vai contar o processador real que o celular existe no celular sistema ó esse é o modelo do meu celular tudo que é coisa mostra ó entra em tudo, 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 tudo processador ó o meu processador lá em tempo real ele rodando lá ó tá rodando tudo ali ó ó tudo que é coisa não tem nem ideia para que tem coisa ali que eu não sei velocidade da CPU velocidade núcleo 1 núcleo 2 núcleo 3 núcleo 4 núcleo 6 bicho muita coisa nem sei o significado tela tudo a tela resolução rede ó eu uso o oi bateria temperatura temperatura da bateria porcentagem miliamperes dela alta até quantia que ela tá caindo a a carga dela sistema sistema do android tudo tem acesso a tudo temperatura do tempo acho que é aplicativos tudo tudo tá rodando no meu diretório nem tem ideia que serve tem muita coisa nesse aplicativo aqui sistema rede roda tudo que é coisa aqui ó se consegue acessar agora esse aqui o processador que é interessante tem muito filé aqui se consegue saber se teu aparelho sistema é réplica ou não né se tem dúvida né no caso né que existe réplica perfeita né aí tem muita coisa muita coisa opa ó o meu fala certinho ali ó a ram dele memória ram acessador de fabricação conjunto de instrução revisão núcleos 8 núcleo parte de velocidade núcleo 1 ou 3 tem muita coisa então pessoal fiz um videozinho só mostrando pra vocês hein se vocês querem estar lá no aparelho de vocês é bom ter porque daí você quer ver rodando alguma coisa então pessoal fiz só um um videozinho aí demonstrando aí é então é lá na esse aplicativo você instala lá na na play store né é bem simples mesmo de instalar é tipo é só pra quem quer dar olhada como é que tá o funcionamento do processador que nem eu falei antes pra ver se celular é original mesmo ou réplica ou não né se é réplica ou não ou é original né então fiz só um video demonstrando aí é bem facinho de instalar só ir lá na play store e instalar lá beleza vou pedir pra quem não é inscrito se inscrever no meu canal e deixar o like né pra mim é muito importante né me ajuda 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 a crescer meu canalzinho né e ativo o sino né notificação ó o nome é esse aqui ó ai da me 4 ó o foco tá pegando bem opa ó ai da me 4 beleza pessoal muito obrigado por ter assistido o video aí valeu tchau tchau